Oi galera, eu sou a Patrícia, bibliotecária aqui do Sesc Jundiaí, e hoje eu venho dar uma dica de leitura para vocês. Tem vários livros que eu já li aqui, que eu indicaria, mas eu vou indicar o último que eu li, que eu gostei bastante, que é o livro O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. É um autor de best-seller, famoso, nasceu no Japão, mas foi morar na Inglaterra, tem a nacionalidade inglesa, e é um autor inglês, ele escreveu muitos livros famosos, um virou filme na Nacada de 90, a gente tem outros livros dele aqui, mas esse daqui é muito interessante, ele foge um pouco da literatura que o Kazuo geralmente escreve, é um livro de uma literatura fantástica, tem várias coisas interessantes, vários mistérios que você vai descobrindo no livro, o interessante também é que um casal de idosos, que são os protagonistas do livro, mas o livro praticamente tem um mistério, uma névoa, que as pessoas não conseguem se lembrar. Então o livro fala de memórias, amor, guerra, várias coisas da nossa humanidade. Então fica a dica, Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado, aqui na Biblioteca do Sesc de Jundiaí. E aí 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 E aí